Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham ao vivo pela RedeTV e também através das mídias sociais da Caixa e da RedeTV. Está no ar o sorteio desta noite da Timmania com prêmio milionário. Hoje é o maior prêmio da história da Timmania, 49 milhões de reais. Já pensou? Você pode ser o sortudo na noite. Apostas em mãos e boa sorte. Vamos começar o sorteio, mas antes eu vou te mostrar como vai funcionar. Estamos aqui com o globo número 1 e o globo número 2, os dois com suportes carregados com 80 bolas. Do globo número 1 sortearemos 7 números e do globo número 2 um número referente ao time do coração. E para conferir e validar cada passo do nosso sorteio, eu conto com a presença de dois auditores populares. Aqui comigo, Giovanni Oliveira e Maria Carvalho. Boa noite. Obrigada pela presença. Eles acompanharam todos os procedimentos prévios e agora também vão validar cada passo do nosso sorteio. Então está tudo pronto por aqui? Vamos começar o sorteio milionário da Timmania. Nosso globo número 1 está preparado, bolas posicionadas. Valendo! Está começando a primeira etapa do sorteio da Timmania. Desde o globo sortearemos sete números. Na expectativa, vem chegando. Primeira bola sorteada, 45, número 45. Esse é o concurso número 1.807 da Timmania. Globo girando, vem chegando a segunda bola, 28, número 28. Prêmio estimado hoje, 49 milhões de reais. É o maior prêmio da história da Timmania. Vem chegando mais uma bola, 67, número 67. Você pode ser o sortudo da noite e levar toda essa bolada para casa. Vem chegando mais uma bola. Número sorteado, 73. Bola 73. Globo girando. Vem chegando mais uma bola, número 44. Bola 44. Essa é a Timmania, a loteria dos apaixonados pelo futebol. Vem chegando mais um número sorteado, bola 39. 39. Só falta mais um número deste globo. Cruza os dedos, pode ser o seu número da sorte. Vem chegando. Última bola, número 32. Agora nós vamos ao segundo globo, que também está com suporte carregado com 80 bolas e nós vamos sortear o time do coração. O globo número 2 está preparado. Bolas posicionadas. Valendo! Globo girando. Estamos aqui na expectativa do sorteio do time do coração. pode ser o seu time. Vem chegando. Bola sorteada, 66. Número 66, referente ao time Sampaio Correia do Maranhão. É isso mesmo, confirmando. Número 66, Sampaio Correia do Maranhão é o time do coração. Vamos conferir então os números sorteados. 45, 28, 67, 73, 44, 39 e 32. E o time do coração? São 66, 66, Sampaio Correia. Os auditores confirmam as bolas sorteadas e o time do coração? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Sorteio realizado e validado pelos nossos auditores. Daqui a pouco você pode conferir todos os detalhes deste sorteio, se tivemos apostas vencedoras ou se o prêmio acumulou no site oficial da Caixa na internet. E a partir de agora você pode acompanhar os demais sorteios desta noite das Loterias Caixa através das mídias sociais da Caixa e da Rede TV. Uma ótima noite para você e até mais!